E aí E aí E aí Vamos entrar o cavalinho para chegar Apoio vamos levar Ou se chega aí, tá? Vai E aí O outro E aí Já saiu com a vida Já chegou aí Do nada chegou o quê? Toma Vem ali Vem ali Você é natural E aí E aí E aí? É. É um frango, pô, dá nem para subir desse jeito aí, ó. Porra, caralho. Tomando bomba essas coisas, mano. Eu subo, mano. Mostra a fibra, mostra a fibra. Fibrado, tio. Porra. Aí, ó. Caramba, rapaz. Mas aí, acho que dá para ele. Pô, deu ruim, pai, deu ruim. E aí? E aí, Pit? Não sope, não, mano. Não. Eu sou natural, vou subir, ó. É, tu quanto tempo tu treino está? Porra. Só? Só nove anos, mano. Tu nove anos treino? E tu? Pô, estou aí com quatro anos de treino, velho. Quatro anos, é o suco. É o segredo, tio. Pô, estou treinando a carcininha há nove anos, mano. Carcininha, mano. Carcininhazinha. Carcininhazinha. É, tá? Só carcininha. Só carcininha. Ô, Damasceno. 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 Tá inar, tá inar, tá inar, tá inar, né? Tá inar, né? Tá inar, né? Tá mais cheio aí, viu? Tá mais cheio. Cheio o peitoral, ó. Olha lá. Tava batidão, né? Cheio aqui. Então, faz isso mesmo, velho. Pô. Pô. Pô, cara, não vai nem subir com a chefe aí, ó. Como assim, cara? Pô. Tô vindo aí de topanato. Tá chegando hoje aqui, pô. Caramba. Vai atrás. Fala, fala. Quer dizer? Fala. Desde aí em 23, eu ia desmerecer um atleta da mansão, hein, cara? Pô. Quanto é a verdade? 26 anos. Pô. Eu sei que você é fibrado. Eu sei que você é o cara, né? É o cara rufrufo, cara. Mas tem que motivar aqui. Pô, mano. De nosso parceiro, de nosso irmão. Tô vindo aí pra competição. Pra somar. Pra somar aí, pô. Fala isso aí, cara. Eu vou embora. Não, não, cara. Vou nessa, vou nessa. Valeu, valeu. Não, não, pô. É uma brincadeira. Ei, ei. Ei, ei, ei. É uma brincadeira, pô. É uma brincadeira, pô. É uma brincadeira, viu? É uma brincadeira, ó. Pense em você, entendeu? Pense no que você vai ser daqui pra frente. Pense muito em inspiração pra você, sua família, seu filho, né? Sua filha, né? E bola pra frente. É isso. Não é grão. 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 Na vida de um atleta, né? Mas pensa em alto. Pense em você mesmo. Olha, vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Se inscreve no canal. Curte. Ative o sininho de notificação. Compartilhe pra todo mundo. Pra geral. Até chegar nos pés do Neymar. Neymar vai, ó. Pan. Tem que chegar. Tá com o seu Instagram? Meu Instagram tá Pitbull do Acre. E você? Meu Instagram tá NutriVictorLima. É isso. Segue lá, galera. Comenta. Vamos pra cima. Ruf, ruf!